Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de massinha de modelar aqui pro canal. E se você tá curtindo, mano, deixa muito like aí, porque quanto mais like vocês deixam, mais vídeo de massinha de modelar tem aqui pro canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo, clica no botão vermelho e também clica no sininho. Mas gente, hoje eu estou aqui com meus dois amigos, oi Loki. Ai, oi, cai, vai pra fora meu filho. Calma aí, eu preciso falar um oi pro Tiff também. Oi Tiff. Opa, só que eu tava tirando foto aqui, sai Loki. Como assim, tirando foto? Assim, olha aqui, olha aqui pra mim, ó. Ó, tirando uma celca aqui, ó. Ó, cola aí, cola aí. Isso na verdade parece um telescópio. Mas ó, eu vou explicar pra todo mundo o que que tá acontecendo aqui. Simplesmente, como tá chegando o final de ano, a gente tá com esses fogos de artifício pra celebrar aqui no massinha de modelar. Então hoje a gente vai brincar com essa super arma de fogo de artifício, olha isso. Não, 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 não. Não, peraí, peraí, gente, peraí, gente. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Para todo mundo de atirar. Só um minutinho, só um minutinho, ó. Ó, Tiff, vem cá. Loki, vem cá. Eu tenho uma ideia genial. Junta todo mundo aqui. Ó, eu vou grudar no Tiff. Tiff, você gruda no Loki. Loki gruda na gente. Vem, vem cá. Gruda. Eu não entendi nada. Gruda, gruda. Isso, agora começa a atirar. Começa. Nossa. Mano, não. Eu caí direto. Mano, é muito bom isso aqui, sério. O bom é que dá pra, tipo, ficar irritando os outros. Dá pra, tipo, fazer bastante coisa. Mas ó, gente, eu queria dar uma explorada aqui nesse mapa. Se vocês, por favor... Você queria o que mesmo? Ah, entendi. Você queria explorar o mapa lá embaixo, né? Então pode ir, fica à vontade. Por que que os dois estão de complô contra mim? Que complô? Eu sou contra o Tiff. Pega o Tiff. Ah, é... Não dá, não dá. Os dois virou retardados. Pegou a arminha de fogo de artifício. Não fez mais nada. É mó legal. Eu sei que é mó legal, mas a gente tem que usar isso aqui pra explorar mais coisas. Não pra ficar um explodindo o outro. Tá bom, só deixa eu derrubar o Loki, então. Ó, dá pra gente atirar pra cima. Vocês já viram como é bonito atirar pra cima? Ó, mó bonito, olha. É, nisso vocês não tinham pensado. Mas ó, gente. Eu tô vendo um braço mecânico ali. Sabe aquela máquina que você passa no shopping e tem um monte de brinquedo que você coloca a ficha lá e tenta pegar o brinquedo? Eu nunca consegui pegar. Tá vendo? Nunca? Então... Nunca. Só... Vai ali que eu vou tentar pegar você. Vai lá, Loki. Vai lá. Vou tentar pegar você. Dá pra você parar de atirar, Tiff? O Tiff tá atirando em tudo. É, respeito especial. Não. É respeito especial. Não, Loki. Vai no chão. Vai no chão. Vou tentar te pegar no chão. Ah, no chão? Mas eu queria ficar em cima do brinquedo. Não. Depois eu pego o presente. Agora é pegar você. Então vai. Calma aí. Eu só tenho que saber como é controle isso aqui, ó. Ó, puxei pra cá. Agora eu vou empurrar. Eita. Ô, Tiff. Como é controle isso aqui? Tem que ligar ali primeiro, né? Não, 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 não. Ali, ó. Ai. Não, não sei. Não, tá funcionando, ó. Não, pera. Eu acho que tá ao contrário. Aqui, ó. Tem que mexer aqui. Ah, tá. Ah, tá. Aqui, ó. Calma, calma. Não, pera. A gente precisa pegar o Loki. Desce mais, desce mais. Aqui, não. É com esse aqui que desce, ó. Aqui, ó. Tô descendo. Tô descendo. Agora fecha. Agora fecha. É esse aqui, né? Fica no meio. Isso, isso. É esse que fecha. Aí. Foi, fechou? Vamos ver se a gente consegue erguer o Loki. Vamos, deixa eu fechar mais, hein. Ai, tá apertando minha barriguinha. Calma aí. Puxa o Loki. Puxa o Loki. Não, não. É esse, não. É isso. A gente pegou ele. Deixa ele, deixa ele. Vamos brincar. Não, ele se soltou. Aí, consegui sair porque tem os fogos. Ô, trouxa. Mas será que a gente consegue colocar o presente ali em cima? Vai, vai, vai. Ô, dá pra tirar no presente. Dá pra mexer no presente. Tiff, você tá tentando usar a garra? Eu tô tentando usar... Sai! Sai! Não, não, não. Não, não. Eu vou cair. Ah, o Loki tá pra atrapalhar ele. Não usa a garra. Deixa eu subir aqui. Deixa eu subir. Para. Pra que você quer subir no presente? É, pode pegar eu com o presente. Vai, Tiff. Ah, o Tiff... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos colocar o presente no carrinho... No carrinho, não. No trem. É verdade. Tá, tá, então o Tiff pega aí que eu vou pegar o trem aqui, ó. Tô indo. Calma aí. Eu acho que se a gente puxar essa alavanca pra trás, ele vai pra trás, ó. Calma aí. Deu certo aí, Loki? Não, deu certo, vai. O Tiff vai botar o presente ali, eu vou ajeitar o presente pra cair em cima do trem e o João tá no trem. Ai, João. Tô vendo isso. Ai, não, João. Para, João. Para, eu vou cair. Eu vou cair. Eu tô colocando emoção. Como fala? Subiu? Ah, subiu. Subiu. Ai, eu tô penduradinho. Mano, eu vou cair, João. Ai, eu tô caindo. Não. Vai, Tiff, bota ali o presente. Tá pronto aqui, ó. Pera, pera, pera. Ó, calma. Não, eu preciso parar o trem. Socorro, gente. Socorro. Calma, calma. Não, trem. Volte pra cá. Gente. Cadê o trem? Ah, tá ali. O que vocês fizeram com o presente? O Tiff não consegue. O Loki é gordo, ele fica fazendo peso pra cair. Aí não deu pra segurar. Eu não boto nada, eu emagreci. Vai, presente! Aí, ó. Eu consegui parar o trem. O trem tá parado no lugar certinho. Vocês ainda não colocaram os presentes. Chegou o Loki. Ai, o Kaka chegou em cima de mim, velho. Tá, calma. Peraí, Tiff. Deixa eu subir em cima. Calma. Por que o Loki tem que subir em cima? Tem que empurrar o presente, Loki. Eu vou ajudar vocês. Isso. Vai. Empurra o presente. Pra que o presente é só fazer isso aqui, ó, gente. Nossa, a gente é burra, hein? Deixa eu puxar, deixa eu puxar. Ó, abriu. Puxei, vai. Ok. Ó, agora tem que fechar. Fechei. Pronto, fechou. Agora tem que erguer. Erguer é pra frente, né? É, pra frente. Boa, vai, vai, vai. Tá indo agora. Ó, viu que com a minha equipe o negócio dá mais certo? Agora tem que empurrar pro lado. Não, Tiff, não! É esse aqui? Aqui, ó, vai pro lado. Agora solta. Eita, soltou sozinho. Calma aí, tem que erguer, tem que erguer, tem que erguer. Eita, eu tô descendo. Eu ainda tô meio confuso. Aí, agora a gente... Eita, o presente tá indo. Eita, o presente caiu. O Loki atrapalhou o presente. Não atrapalhei nada. Se não fosse eu, o presente tinha caído aqui. Mas é pra cair no trem, hein? Não, mas a gente cai certinho. Eu tô puxando aqui, ó. Tá boa. Empurra com fogo de artifício. Ele me ajuda. Foi, 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 foi. Foi, tá em cima do trem? Tá em cima do trem? Não sei, acho que tá. Liga o trem aí, Tiff. Tá, tá. Liga o trem. Vou tentar. Vou tentar. Tô segurando. Sobe. Não dá pra subir. Lógico que dá pra subir, eu subi. Calma. Foi. Subi. Beleza, consegui. Não, não fica atirando não, vai descarrilhar o trem. Meu Deus, o Loki descarrilhou o trem. Sério? Não, 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 não. Olha o que, o trem tá empinando. Meu Deus. Tem que empurrar o presente um pouquinho, ele tá pegando ali. Calma aí. Eu vou usar a minha super arma de fogo de artifício. Foi, foi, foi. Foi. Tiff, vai pra trás, Tiff. Faz o caminho inverso. Vai, vamos pra trás então, vai. É. Vai demorar muito. Mas não tem problema. Eu tô empurrando aqui. Ah, é que o presente ficou atolado. Hum, é. O Loki gordo não dá espaço pro presente. É, deve ser. Aqui, não tem mais onde jogar, ó. Aqui, ó. E onde que a gente vai jogar esse presente? Dentro do buracão. É esse buraco que tem aqui? Uhum. É esse aqui? É. Esse aqui que eu tô atirando? É, eu acho que a gente não tá vendo, mas provavelmente deve ser. Calma aí, que eu tô empurrando o presente. Segue a gente, João. Aqui, ó. A gente tá tacando fogos no teto. Não, vai sair o presente lá aqui. Mas eu queria entender uma coisa. Como é que a gente vai tirar esse presente do... Do trem? Ah, meu amigo. Isso aí a gente também nem a gente tá entendendo. Ah, eu vou tentar. Eu tô aqui esperando, ó. Vou até derrubar aquele presente ali, ó. Porque eu sou bom de vir, ó. Olha aí. Tem um outro ali em cima. Não, eu vou fazer caquinha. Ó, eu... Uhum. Tá vendo ali, ó? Eu sou bom de mira, ó. Ih, foi. Cheguei aqui em cima. Vai, eu tô olhando aqui de cima. Ô, mas esse trem demora, hein? Calma aí. Meu amor, hein? Será que a gente consegue derrubar aquele boneco de neve? Não. Gente, o trem vai demorar. O trem tá demorando. Tá chegando. Tá chegando. Vou puxar o presente e a mão. Vamos? Não, 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 não. Não mexe no presente. O presente tá quase chegando aqui. É pra mexer no presente? Não, não mexe no presente. Ah, bom. Você que mandou. Loki, não faz isso. Não faz isso. Eu não tô fazendo nada. Eu tô vendo você atirar. Nunca nem vi. Ô, Tiff, não deixa ele fazer caquinha. Ó, eu vou... Não, Tiff! Você vai descarrilhar o presente. Eu sou do mal, eu sou o Grinch! Ninguém vai pegar presente pra ninguém, não! Ah! Quem que é Grinch? É aquele cara que não gosta do Natal. Ô, Tiff, para o trem. Para o trem. Para aí. Agora eu vou tentar... Agora tem que tirar. Atira daqui, ó. Me ajuda a tirar daqui. Ah, tô indo. Tô indo. Atira daqui, ó. Tô indo, amigo. Não! Ah, o Loki não fica atrapalhando. Ah, eu caí, velho. Ô, Tiff, quando eu atiro, você atira depois, ó. Tem que ser aqui embaixo. Ah, o Loki não ajuda. A gente precisa dele, ele fica avacalhando. Esse Loki aí, viu? Sai, Loki! Não precisa ajudar a gente aí. O Joe não cai. O Joe não cai, velho. Claro, eu segurei ali. Eu tô querendo derrubar... Vai, vai que a gente vai conseguir derrubar o presente. Vai, vai, vai. Aí! Aí, foi! Não! Não, não! Não, mimim, não! Ah, ele não vai. Aí! Aí, foi! Caiu, 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 caiu! Caiu não, pior que não caiu não, Joe. Vem cá, vem cá, Joe. Calma, 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 calma. Eu tive que cair aqui. Vai, ó. Tem que ir lá do outro lado. Ih, caiu! Aí, caiu, 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 caiu. E agora? Eu não sei. O que que acontece? Ele tá atacando um monte de fogo ali? E agora você vem comigo? Não, mas... Eu não, não vou com você, não. Ai! O que que aconteceu? Sério que era isso? A gente não desbloqueou nada? Acho que não. É sério isso? Acho que... Eu tô muito triste. Eu sei que tem uma cataputa aqui, ó. Eu vou aproveitar e vou nela. Eita, só não consegui me empurrar. Ou não, né? Desculpa se eu não sou bom de parkour. Vou ensinar você aqui, ó. Opa, segurei. Eu achei que a gente ia zerar o mapa. Por que o Loki tá tentando me derrubar? Cadê? Ah, eu caí. Lógico, fica sendo invejoso. É muito difícil controlar com essa arma. Às vezes eu clico até sem querer. Aham. Pra dar mãozinha. É sério, sério. Vai, Jorge, proteja. Eu tô indo, eu tô subindo. Calma. Calma, que eu vou subir no topo daquele presentão. Lá em cima. Cadê? Onde? Tem um presente gigante. Calma aí. Aqui. Encosta. Levanta aí. Tô aqui em cima. Olá, galera. Caraca, eu também quero fazer isso. O Loki vai tentar me derrubar. Tiff, usa a catapulta. E daí a gente atira na catapulta pro Loki não vim. Vai, vai, vai. Ei, meu, eu tô jogando a catapulta pra fora. Calma. Eu tô atirando no Loki. Vai, segura ele aí. Tô voltando. Eu tô preso no chão, ele não vai conseguir me tirar daqui. Ah, não vou? Olha aí. Já sei como te tirar daí, amigão. Não tira. Ai, não, não, não. Não adianta tentar. Não vai me tirar. Não? Não, eu estou preso. Tá, sim. Não tira. O pior é que não tira. O único braço que solta é esse aqui. Tu vai ficar preso aí também. Eu fico. Para! Aí! Jala, eu tô indo. Loki tá... Não! Eu fui querer me soltar, eu caí. Eu fiquei preso, eu esqueci de soltar. O Loki não é muito insuportável. Cadê ele? Sai! Ah, ô Tiff, o Loki é muito chato. Ele caiu. Atira nele, atira nele. Cadê ele? Ah, eu vou acabar com a cataputa também. Não! Vai embora. Vai embora. O Tiff nunca vai sair dali. Seu chato. Eu queria descobrir o que tem aqui nesse mundo, mas eu acho que a gente já fez tudo o que tinha pra fazer. É, não tem mais nada pra fazer. Na verdade, tem uma esteira ali atrás, ó. Na verdade, a gente esqueceu de fazer uma coisa, Tiff. Você tem que vir aqui. Você tem que vir aqui. Onde? Aqui onde eu tô. Pulei! Ele pulou no buraco. Foi tudo planejado. Tá aqui. A gente tem que fazer uma perda de mão de amigo. Ah, é verdade. Sai, Loki. Tira o Loki daqui. Sai, Loki. Isso não é amigo. Tô louco, mano. Eu sou um bom amigão. Não, é só dos migos. Vem cá. Vem, Tiff. Não, para de atirar em mim, Tiff. É, eu tô atirando o Loki. Sai. Aí, derrubou ele. Aí, comprimenta, comprimenta. Ah, não, eu posso deixar. Eu não vou deixar isso. Isso não pode acontecer. Não, não. Atira, Jão. Ah, não. O Loki é muito chato. Sai. Atira. Ah, eu quero também participar da perda de mão. Você tentou destruir o presente. Você me derrubou lá de cima. Sem justos. Mentira. Eu que botei o presente lá dentro. Vamos dar uma chance para ele, então? Vem cá, Loki. Vai. Aqui, ó. Dá um apertinho de mão. É com uma bazuca? Não, é com o botão direito. Aí. Agora eu não tenho. Não, era no três. Não me truca. Vai. Um, dois, três e tchum. Ai, ai, mano. Mas, ó, é o seguinte. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da massinha com essa arma de fogo de artifício. Que eu achei muito legal, muito da hora. Se você quer mais vídeos com essa arminha aqui, a gente pode fazer mais. E uma coisa muito importante. Se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelhinho aqui embaixo e se inscreve. Clica no sininho também, que é muito importante. Me segue em todas as redes sociais. Mas é isso, gente. Eu vou indo nessa. Beijo no coração de vocês. Abraço de bom. Até a próxima. Falou. Tchau. Fui. Fui.